Estão interrogando ele agora. Tenho poder para te dar um acordo assinado pelo presidente dos Estados Unidos, que te dará imunidade por seus crimes passados e presentes. O que você está fazendo, meus pais? Ora, entregando pacotes. Desde quando está planejando essa operação? Desde quando? Isso leva o ano inteiro. Tanto planejamento que um dia só. Isso é o que eu faço, é o meu trabalho. Olha, eu sei bem o que parece. A barba, os pacotes, voar sem passaporte. Mas entenda, eu sou o Noel. Ora, o traje vermelho, os signos de Natal, as renas no seu telhado. Relâmpago, Trovão, Rudolph, Cometa. Não me faça perder meu tempo, me dá os nomes! Mas esses são os nomes. Já cansei do seu papo furado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar o seu gordinho. Vou arrancar ele fora. Depois vou continuar cortando. Vou cortar o seu esquerdo. E vou fazer tantos cortes até ter a informação que eu preciso, entendeu? Pense no que está fazendo, Jack. Não vai ter presente esse ano. Pode parar nossa história. Você não sabe nada a meu respeito. Você está na vista das crianças levadas, Jack. Dos mal-educados. Desgraçado. Escuta, Jack. Tenha um feliz Natal. Desgraçado. Desgraçado. Dexter. Veja lá, cara. Desgraçado. Desgraçado. Dexter. Dexter... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.